Oi pessoal, aqui é o Alexandre Dias do Instituto Piano Brasileiro e eu tenho uma grande novidade para vocês. O IPB vai produzir o seu primeiro recital aqui em Brasília e será com ninguém menos que o grande pianista Nelson Freire. O Nelson não toca em Brasília já há mais de 10 anos e vai ser uma excelente oportunidade para o público brasiliense poder apreciar sua arte. Ele vai tocar obras de Chopin, Beethoven, Liszt e outros. O recital será no dia 17 de janeiro de 2019, numa quinta-feira, às 20h30. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site da Eventim e sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço! Música